Um acidente de trânsito ocorreu por volta das 10 horas desta sexta-feira, na linha 172, sentido ao distrito de Jardinópolis. Vítima moradora do bairro São Cristóvão, que seguia em uma montoneta Honda Biz com sacos de grão na sua garopa e acabou perdendo o controle da motocicleta ao passar por um trecho com muito acúmulo de poeira misturado com terra. Os populares acionaram a polícia militar e uma equipe do Corpo de Bombeiros, que também compareceu ao local, fez os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima para o Hospital Municipal de Rulindimora, com algumas escoriações.